. 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 Salve todo mundo que for chegando aí, salve a Idri, a companheira tá acompanhando a live aí, como que tá o áudio aí Idri, dá pra você me falar, galera aí que estiver vendo, a Idri tá com a internet meio ruim, não sei se ela tá conseguindo acompanhar bem, mas eu queria um feedback sobre o áudio né, pra mim não perder tempo aqui falando coisas, sendo que ninguém vai tá ouvindo, Francisco Pichaco, salve, mano Então galera, eu quero tipo, bater um papo aqui, entendeu, vou tentar não ser muito místico, né, misticismo, mas falar o que a nossa escola abrange aí, e algumas coisas que eu percebo, que tá envolvido com a questão da expansão da consciência, né, do adquirir o conhecimento, o que é expandir a consciência, Esse é o tal do salto quântico, até quando vai a expansão, né, muitos falam que é infinitamente a evolução, assim tá dando pra ouvir bem, valeu aí, Caterine Ah, o áudio tá, bom, monchinho, Leonardo Carvalho, é baixo, tá baixinho, mas eu vou continuar a live aqui galera, depois eu, esse vídeo aqui eu mando pro YouTube, aí eu dou um grau nele, faço umas edições, ele vai tá lá, aí se o áudio estiver muito baixo, eu melhoro isso através do programa Obrigado, Roma, obrigado, Roma, obrigado, Idri, o áudio tá bom, beleza, então ó, o que eu quero falar é o seguinte, eu sou uma pessoa que, na medida das possibilidades aqui, dos desdobramentos no reino, porque a gente tá em constante atividade diária aqui, Às vezes à noite também, tem as pessoas que variam ali o seu horário, né, tem pessoas que lidam melhor com a noite, outros que lidam melhor com o dia, com a tarde, manhã e assim por diante Então aqui a gente é bem livre pra poder se mover perante a honra e o amor, sendo justo, né, e desenvolvendo aqui o reino, né, pra quem tá chegando agora, né, como essas lives aqui do meu face eu faço mais pra atingir pessoas que ainda não nos conhecem E... então eu meio que falo algumas coisas que perante aos que me seguem no canal e conhecem a nossa escola, que é escoladelucer.com.br Pode só ser repetitivo, né, mas eu tô falando mais com os novos Então... é... o que que eu posso dizer, né, eu venho observando nas redes sociais O quê? Porque algumas pessoas podem nos perceber ou nos enxergar como aquelas pessoas que falam, vamos dizer assim, do defeito do outro sem perceber que está envolvido no mesmo Por que que eu quero... tô falando isso? Porque tem relação com o lance da expansão de consciência Como alguns já sabem, eu tive uma trajetória, né, até chegar na escola de Lúcifer, onde eu considero que aqui... considero não, eu tenho plena convicção e certeza que aqui eu encontrei a verdade absoluta Só de falar isso, eu sei que pra alguns sou como absurdo, porque, ah, não existe uma verdade absoluta É claro, as verdades, elas... existem verdades relativas Mas essas verdades relativas, pra coexistirem no mesmo ambiente, no mesmo universo, no mesmo mundo Ela depende da verdade absoluta, que é o quê? Que vai calhar com o lance da expansão da consciência A verdade absoluta é um tabuleiro cognitivo, né, são os padrões da própria cognição mental, da consciência Do que a luz necessita para vibrar, para se mover, né, para a gente ter aquela ilusão, né, a ilusão temporal, né, a percepção do que é real E é assim que, por exemplo, vamos olhar ali pelo prisma da luz, né, pelo ótica das cores Se a luz passa no prisma, ela reflete sete cores base, que é as mesmas do arco-íris Por que o arco-íris aparece? É a luz na água, etc. Não vou explicar ali por que o arco-íris aparece Mas o fato é que o arco-íris mostra claramente que a luz, ela reflete sete cores base Essas sete cores base são as verdades relativas, né, perante a verdade absoluta, que é a luz Por assim dizer, já expliquei bem em outras lives no meu canal Mas essas sete cores, elas coexistem numa mesma verdade Sendo também verdades relativas Por quê? O verde, ele é uma fração, ele é uma fragmentação, ele é um reflexo da mesma luz Porém é verde Então ele tá mentindo quando o vermelho fala que eu sou vermelho Mas o vermelho é o quê? O mesmo reflexo da mesma luz É uma fragmentação, uma fração da mesma luz, mas é vermelha Então peraí, o vermelho é verdade, ela existe ali, ó Mas o verde também é verdade, ali ele também existe E se o verde insistir que é verdade, e por assim dizer, o vermelho acreditar E se desfazer, eliminar o ego Se ele se auto-eliminar, a estrutura da luz se desfaz Volta pro nada vazio, pro início Então para que a luz permaneça existindo Para que a estrutura coerente seja coesa, existente, atemporal, eterna Precisa haver o entendimento entre as perspectivas relativas, que são as cores Mas o que você quer dizer com isso, Leandro? O que tem a ver o tema? O tema é o seguinte, então voltando Eu vejo muito algumas pessoas que tiveram uma trajetória Assim como eu tive também Não posso dizer isso com menos ou mais profundidade Mas eu tô dizendo no sentido linear da palavra A pessoa vem pesquisando Como eu, por exemplo, pra quem não me conhece ainda Desde bem novo Que eu tinha essa coisa de querer entender De onde eu vim, o que eu tô fazendo aqui, pra onde eu tô indo Por que existe a vida, por que sofremos E assim sucessivamente Todas essas questões que até hoje eu acho que é o correto E eu achava já antes Que as pessoas deveriam indagar Antes de querer ter algo, procurar algo Primeiro eu deveria entender Peraí, eu tô com a bateria abaixo aqui Gente, tomara que tenha como eu terminar essa live Se cair de uma vez é por isso Mas eu já tinha comigo Que as pessoas deveriam procurar Essas questões internas A princípio pra depois se desenvolver Como ser humano, como alguém, né Procurar o que ter Seus sonhos e seus traumas Mas aí o que acontece? Aí eu comecei a pesquisar, né A princípio, quando eu procurei a verdade Eu entendi Como eu nasci numa família católica Que se eu quisesse saber a verdade Eu teria que fazer o que? Aí a princípio eu pensei Perguntar a alguém Mas quem eu deveria perguntar? Como eu sou de uma família católica Eu pensei, eu devo perguntar ao padre Mas automaticamente Eu já falei Mas o que o padre pode saber Que eu não sei ainda? De onde ele conseguiu esse conhecimento? Aí eu pensei Ah, deve ser na Bíblia, né Todo mundo fala que a Bíblia é a palavra de Deus Então na palavra de Deus deve estar a verdade Eu ainda estava procurando Eu não tinha parado pra pensar até então Eu sempre agradeci a Deus Pedi a Deus, etc e tal Mas eu nunca tinha dado uma forma Lógica, assim, ó De um buscador de querer saber o que é Deus Mas eu tinha comigo que Deus existia Depois, mais pra frente Eu virei ateu E desvirei ateu de novo Hoje, né Mas Nesse linear Do meu processo Eu pensei Ah As respostas pra minha pergunta Deve estar na tal palavra de Deus Então ao invés de eu perguntar Um padre Por que eu não vou ler A palavra de Deus Aí foi quando eu comecei A minha busca, né Comecei pela Bíblia Aí fui Eu inventei pra igreja católica Eu me disinculei do catolicismo Fui pra evangélica Fiquei um tempo Me batizei Continuei estudando muito Tanto que os pastores via O quanto eu estava ali Sabendo ali da palavra Do evangelho E etc e tal Ele começou Perguntou se eu queria pregar Eu aceitei Preguei em cadeia E assim por diante Só que aí por motivos Que não cabe falar aqui agora Porque pode ficar muito longo Mas pra quem for no meu canal No nossa escola Vai poder aprofundar Ter uma intimidade maior Com nossos conteúdos E assim Desdobrar essas coisas Mais particulares de cada um Se assim alguém quiser, né Mas Aí na medida que eu fui Percebendo coisas Eu me afastei da igreja também, né Aí eu comecei a me envolver Um pouco com o cultismo Aí eu tive experiências Na minha vida particular Um primo Que morreu de forma Que na época Era incompreensível pra mim Aí eu comecei a duvidar Ainda mais assim De Deus, né Ou se Deus era justo Aí eu comecei a estudar o cultismo Mas comecei a entender mais Pro cientificismo ortodoxo aí, né Que é o ateísmo Porque pra mim Não tinha sentido Haver um Deus Que não fosse justo Então é bem esse raciocínio Aí dessa galera ateísta Que eu vejo muito por aí Que já vai chegar No ponto que eu quero chegar Então eu fui Estudando pra lá, pra cá Ateísmo E aquilo não batia muito Aí eu comecei a sentir A necessidade de novo De alguma coisa mais Atemporal Mais Espiritual mesmo Aí eu envolvi um pouco Lá com o testemunho de Jeová Mas era muito estranho Aquilo Aprofundei nos seus livros Li o que a Bíblia Realmente ensina deles As revistas que eles publicam Sentinela E despertar E li várias Fiz um pouco de aula Com um deles pra ver Não gostei Já logo parei E fiquei naquela procura Até que um amigo meu Da cidade de Minha Natal Niconseno Me mandou um vídeo De um senhorzinho O Hélio Couto Aí em paralelo Já tava meio que Me conectando Com a mecânica quântica Mas era uma coisa Meio longe Que era Ah, mecânica quântica Ninguém pode entender Eu sempre ouvia essas coisas Aí com o conhecimento do Hélio Eu comecei mais A estudar mecânica quântica Aí eu entendi O vácuo quântico Entendi as infinitas possibilidades Experimentando a dupla fenda Que tudo é onda e partícula Entendi essas coisas Salve aí Todo mundo que tá chegando Eu não tô lendo aqui Os comentários ainda Agradeço a participação De todo mundo aí Tô focando mais aqui Na informação Mas depois se der Eu dou um salve aí Pra galera Mas salve aí Pra todo mundo que tá chegando Então na medida Que eu fui desdobrando Com a mecânica quântica Eu fui expandindo A minha consciência Mas o que é Expandir essa consciência? É tipo É difícil aprofundar muito Por isso que eu peço Pra que vocês estudem Outros conteúdos nossos Pra ter coerência Pra fazer sentido O que eu tô falando Porque por mais que Algumas pessoas entendam As palavras Que eu estou dizendo As frases Elas não conseguem sintetizar Da forma correta Que eu quero passar Por falta de pacotes Que geram assimilação Sobre o que eu estou dizendo Mas aí O que acontece Quando você vai Você tem uma quantidade De informação Tudo que existe É onda e partícula Ao mesmo tempo É lógica E emoção É abstrato E concreto Então Você entendendo Que tudo é onda e partícula Pra você ter Uma relação Com o tempo E espaço Que continue Por exemplo Que você vá dormir Mas você acorda Sendo aquele que você é Por exemplo Eu continuo sendo Leandro Continuo tendo As pessoas que eu tenho Ao meu redor Minha parceira Meus amigos Meu filho E etc Minha mãe E etc Pra mim Acordar todo dia Nesse linear Precisa haver uma lógica Que seja coerente E que todo mundo Comungue Por assim dizer Já vou chegar no ponto Só que o que acontece Você tem que entender Que esse sistema Nossa Ele está corrompido Ele foi tomado Por cabalistas ateus Esses cabalistas ateus Eles entendem A percepção cognitiva Os processos As perspectivas Que geram relação De espaço Tempo E assim Eles ditam A direção Que cada um vai tomar Ainda que seja Direção nenhuma Todo mundo escompetindo Que é o caso De agora Então você entendendo isso Você percebe Que quando você está preso Num sistema Que dita O como você vai ver Isso ou aquilo O que você vai achar Bonito ou feio Como você vai se relacionar Com o tempo Você começa a querer pesquisar Começa a querer estudar Mais e mais e mais Ainda mais quando você encontra Alguém igual Helio Couto Que fala Que você tem que estudar Trabalhar, ajudar Estudar, trabalhar, ajudar Então você só quer estudar Então você começa A pesquisar 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 Igual no meu caso Eu li diversos livros No quesito científico No quesito espiritual E assim por diante Muitos, muitos livros Por exemplo Como a galera que mais segue O nosso conteúdo É a galera espiritualizada Espiritualista Então mais nessa onda Dos namastê Que seria o que? Essas pessoas que leem muito As cartas de Cristo Eu já li as nove Mais de, sei lá Três, quatro vezes Que eu lembro Prestando atenção Se você já tinha Eu li três vezes Livro de Urante Também é muito popular Em meio desse povo Galera do Helio Couto Admiro muito A Médica Swami O livro O universo autoconsciente Eu li Li a física da alma E assim vai O tal da física Do Fidio Capra Também li Sabe aquela listinha De listinha Lista de livro Que o Helio indica Eu li aqueles livros Todos Todos que eu tive acesso Eu li Então aí o que acontece Quando você vai Agregando mais informação A sua consciência Vai se expandindo Mas por que o cientista Hoje em dia Fala que o universo Expande e regride Expande e regride Porque de fato é isso Porque o que existe De verdade É um processo O Espírito Santo É a Tórus Essa Tórus Ela tem um movimento Um movimento Que é a pirala No centro E transborda Nas bordas Então essa é a respiração Da vida É como piscar E abrir o olho Fechar e abrir o olho Então respirar e soltar Assim também é a Tórus Ela expande E volta Expande E volta Assim também é a consciência Por que o que é a consciência Se não ela se observando Nesses padrões coerentes Do espaço-tempo Que é 7 barra 12 momento Então quando você é entendido Você percebe que a consciência Sim ela se expande Mas até quando Infinitamente Não, não é bem assim O infinito Já depende daquilo que é finito Então você já tem Dois parâmetros de referência O fim e o começo Alfa e ômega Alfa 1 Ômega ou 13 Então quando você entende Que infinito e infinito Dependem do mesmo processo Você entende que a consciência É esse próprio processo Se observando no tempo A luz se auto-observando Então quando você entende isso Você percebe que a sua consciência Vai expandir Olhando linearmente Mas até o ponto Mas até o ponto que você entende Que tudo que você pode experimentar No tempo Seja em que tempo for Passado, presente, futuro Dimensões, etc Tudo que você pode Vivenciar São nada mais Nada menos Que os mesmos 7 barra 12 momentos eternos Esses 7 barra 12 momentos eternos Que são vislumbrados Jesus Me chegou Nessa semana De forma diferente A seguinte observação Que muitas pessoas Fizeram uma trajetória Aí chegaram na mecânica quântica Estudaram o helicolto E transbordou O que é transbordar? Você vai expandindo Você vai enchendo o copo Você tem um copo do tamanho assim Você está enchendo nele Na hora que ele chega no topo ali Se você coloca uma informação Você transborda Ou seja Aquela informação interior Aquele recipiente anterior Não cabe mais Na informação que você tem Então você tem que partir Para o recipiente maior Então tem pessoas que passaram Pela mecânica quântica Pelo helicolto Assim como eu e outros E transbordaram o copo também Entre aspas E migraram Para o copo maior Que no meu caso Eu afirmo com toda convicção Que é a escola de Lúcio Porém Depois de certos Algumas coisas Esbarrarem ali No sonhos e traumas De algumas pessoas aí Elas se afastaram De novo Da escola E voltou a fazer o que? A evidenciar A compartilhar A levar para frente Aquilo que elas mesmas Já haviam negado Aquilo que elas mesmas Supostamente Haviam transbordado E Então quando Por exemplo Hoje em dia Eu posiciono as informações Que eu acho incoerentes Do trabalho do Helio Couto Que é um cara Que me ajudou muito Me deu livros Impressos E etc Me ajudou pra caramba Eu já agradeci muito Tem grupos aí Para se analisar Que tem que provam Sou grato a ele até hoje Porém o que eu falo é o seguinte Eu transbordei aquele conhecimento Entendeu? Aquela taça Já não era o suficiente mais Para caber A minha consciência Eu precisei Num recipiente maior Que é a escola de Lúcifer Aí o que acontece? Se hoje a gente fala Para algumas pessoas Assim Ou se falar Eu já estou prevendo isso Tanto que estou me antecipando Se a gente for falar assim Poxa Mas você já não Já não tinha percebido Qual que eram os erros Do trabalho do Helio Couto Ou dessa Visão Namastê Por que que agora Você está Falando bem E etc e tal Aí a pessoa poderia falar assim Falando bem não Você está defendendo A unha e dente Todas aquelas coisas Que você mesmo já tinha Ito contra Aí a pessoa pode falar Ué Mas num determinado momento Você não estava ali Defendendo Tudo que o Helio falava E agora você defende A escola de Lúcifer Só que aí que está o ponto O conhecimento do Helio Para trás A mecânica quante em geral E não leva isso pessoal Isso é uma coisa Que eu estou sendo sincero Eu acho isso mesmo Do contrário Senão eu estaria lá Mas o conhecimento Que ele havia me passado E eu estudei tudo Os livros Os blogs Tudo que ele lançava Eu acompanhava Tudo Quem me conhece sabe Tem gente aí na live Eu vi no Teve Comando ao Salve Mas tem pessoas aí na live Que sabem disso Que sabem disso Principalmente a galera A gente não é como sendo Eu era fanático Por assim disso Eu ficava estudando 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 Então eu vi tudo do cara Mas quando eu conheci o Bob E li o livro dele E vi o que ele falava Eu transbordei Entendeu? Foi um salto quântico O Helio Couto e nós É um salto É só um passo Mas é um passo maior que as pernas Porque é um salto quântico Então o que acontece? Eu tenho plena convicção Que eu não vou regredir pra lá Tá entendendo? Não é a mesma coisa Que eu saí de lá E agora estou aqui Aí eu posso sair daqui E ir pra algum outro lugar Porque não tem como eu sair daqui E ir pra outro lugar Porque aqui sintetizou Todas as verdades relativas Quando eu ainda estava no Helio Couto E nas demais procuras Eu ainda tinha dúvida Eu ainda tinha aquela coisa Que ainda falta algo Agora eu não tenho Acabou Quando eu conheci a mecânica quântica Eu tive quase essa mesma sensação Mas ainda tinha algumas coisas Que me incomodavam Por exemplo Poxa, essa evolução é infinita Infinita, infinita Não tem sentido esse infinito Sem haver perspectiva Que eu expliquei agora Porque eu falava Tóros, entro de Tóros, entro de Tóros Vários universos Mas que chato isso Isso sim seria chato Porque eu vou evoluir eternamente Não é assim que funciona A realidade funciona da seguinte forma Que eu estou falando É perspectivas É relação Se você não sofre Se você não sofreu Se você está tanto tempo no alívio Você perde referência do que é alívio Você perde referência de movimento Então num momento ou outro Você vai acabar fazendo alguma coisa Contra o alívio Que te gerará o caos Sem mesmo perceber Ali você já estará no caos Então perceba Não tem como a consciência Evoluir infinitamente Evoluir apenas um processo Atemporal Um processo temporal Que você observa Através do atemporal Da quinta dimensão E aí que calha bem O lance que você fala Se você vai na luz Ali acima Você vai pra se recarregar E volta Porque não tem sentido Você ficar ali pra sempre Ou você volta Pra iluminar o escuro Ou você volta Porque sem perceber Você já está no escuro É inevitável isso Então é basicamente Sobre isso que eu queria falar Eu quero saber de vocês Se deu pra entender bem Galera nova aí Não vai conseguir mesmo entender Se não conferir outras coisas Eu vou dar um salve aqui Pra galera que está acompanhando Eu vou de baixo pra cima Eu vi que subiu Muitos comentários aqui Então Não vai dar pra me olhar tudo Mas salve Maria Fernanda Romildo Rodrigues Oh, Romildo Rodrigues É brother É brother de infância Salve Romildo Saudades de vocês aí Família inteira Manda um abraço aí pra galera Salve aí geral Alisson Mariano Ah, o Alisson Mariano Também é brother Irmão do Eli Que está na nossa escola Salve aí Nenê João Judá Max Girão Vitor Reis Já deu salve Gabriel Ramos Lucas Moreira Mano Jazz Salve Mano Jazz Salve todo mundo aí Não sei se todo mundo Está aqui ainda na live Mas é isso aí galera Comenta aí Deu pra entender mais ou menos A questão Então o conhecimento Ele é importante? Claro que é Ah, eu encontrei a verdade absoluta Então parei Não, não parei de estudar Só que agora o objetivo é outro Antes o meu objetivo de estudar Era pra quê? Pra saber mais Saber mais Saber mais Expandir Expandir E evoluir ao infinito Igual todo mundo pensa aí A maioria hoje que está transbordando ali O coletivo Evoluir infinitamente Ah, eu estudava por isso Até entender o que eu estou passando agora Então por que você estuda agora, Leandro? Eu estudo agora por quê? Porque eu entendi uma verdade Que abrange tudo Mas como eu vou conversar com todos Sem saber a língua deles? Tá entendendo? Então vamos supor que eu quero explicar Isso que eu estou falando aqui Pra uma pessoa que fala inglês Eu não vou ter que estudar inglês pra falar com ele? Ou então vou ter que ter um intérprete Ou algo assim? É basicamente isso Então eu continuo lendo livros Eu vejo o que o católico pensa O que o outro pensa O que ele pensa Por quê? Pra eu poder ter diálogo Pra eu poder conseguir acessar Entendeu? Pra eu poder desconstruir aquilo que eles pensam ser O que for necessário desconstruir E sintetizar, né? Ligar aquilo necessário Pra eles entenderem a coerência absoluta Que é o fim aqui É o reino yin e o reino yang O reino yin tem ali Em média 6 mil anos Que vai dando as perspectivas necessárias Para que o coletivo transborde ali Os 12, os 13, os demais Os degradês Aí você passa por esse reino de 6 mil anos Lógico Chega no final do reino do homem Que é Apocalipse Aí você tem o final do reino do homem E começa o reino quântico Que é o reino do quê? Dos céus Tá muito bem explicado isso na Bíblia Aí no reino dos céus Você tem mil anos de reinado Ao lado do Messias Esse mil anos é relativo Porque ele é quântico Pra quem o experimenta Ele pode ser uma eternidade Mil anos contado pra quem fica Que vai fechar ali o povo Lógico Que eu não vou entrar em detalhes Pra não tomar strike Então nesse reino quântico Você tem ali esse mundo de mil anos Relativamente perante A quem está observando Mas aí no final desses mil anos Você tem o quê? O Apocalipse dos Deuses Que é conhecido como Ragnarok Aí é uma das estruturas Que o mundo atômico A gente já com tecnologia Com conhecimento suficiente Como é que eu posso dizer? É complicado esse assunto Mas a gente se isola ali No macro ao redor Depois a volta disso aí Que é o final do reino do Ragnarok Aí a volta você já tem os novos homens ali E eles nos chamam de quê? Daqueles que vieram do céu A Nunak Aí recomeça ali o giro Aí você tem a respiração No reino linear É esse reino lógico Fechado Numa trava lógica posicionada Que todo mundo bem conhece E no reino quântico Onde você tem essas infinitas possibilidades De possibilidades infinitas Mas o que a gente vai fazer? Você tem que ter um reino Um reino coerente Pra não ser esquizofrenia pra todo lado Cada um cria a sua realidade Então você tem que posicionar O reino dos céus na terra Mas por assim dizer Quanticamente falando Nesse reino quântico É aí que você pode comungar Com os infinitos mundos Com as infinitas histórias Com os infinitos seres Com os infinitos mundos Seja pra cima Seja pra baixo Seja no micro ou no macrocosmo Mas isso é o quê? Senão você mesmo interagindo Com os seus mesmos processos Então se você vai sozinho Pra esse infinito Você dá de cara com nada Porque você Tá sozinho Você não quer comungar Suas perspectivas Suas visões com os demais Então você vai ver o quê? O que você quiser E se você vai ver o que você quiser Você vai experimentar Tudo que puder E se você experimentar Tudo que puder Você não vai ter o quê? Companhia Porque você é a sua companhia Você é o outro O outro é tudo É tudo ao mesmo tempo Então pum Para Então como desfrutar Do reino quântico Sem ser a histofrenia Posicionando As perspectivas relativas Para assim construir o quê? O reino dos céus Na terra Eu acho que eu vou terminando Eu acho que eu vou terminando aqui Galera Meu celular está falando aqui Que está com pouca bateria E é o segundo aviso Então para eu não perder essa live Não correr nenhum risco Eu acho que eu vou encerrando por aqui Eu não consegui observar aqui Mas comenta aí Deu para entender Salve mestre Salve Armando Tamo junto cara É o Maradona né Salve mano Fala Leandro Qualquer hora Batemos um papo É nóis Tamo junto neném Diego Nogueira Salve Andréia Mendes Salve Erico França Salve Salve galera geral Deu para entender? Ninguém comentou isso Deu para entender Gostei Deu sim Muito bom Valeu Pedro Então é isso aí Licínio Pascoal Salve Então é isso aí galera Eu acho que eu já vou encerrando Sou meio noob aqui Nesse esquema aqui De live do Facebook Então nem sei Quanto tempo de live está É Eu pretendo continuar fazendo mais lives Pretendo continuar fazendo Vídeos no Youtube Mas eu acho que por enquanto Eu vou dar mais atenção para cá Até porque o conteúdo que eu faço aqui Vira conteúdo para o Youtube E consequentemente também Vira conteúdo para o nosso portal Mais uma vez Escoladelucer.com.br E é isso aí galera Tamo firme e forte Unidos Numa verdade Única Numa única direção Numa única tônica Absoluta A verdadeira A que está coerente aí nos tempos E É isso aí galera Participe aí do nosso movimento Tem muita novidade O primeiro livro que o Bob escreveu Assim por assim dizer O mais importante O de mil e sete páginas Lúcio onde é verdade a lei Foi publicado impresso Foi uma quantidade limitada Até onde eu estou sabendo Então parece que já acabou o estoque Mas vai ter por Eu acho que vai ter por encomenda Eu não vou falar muito sobre isso Porque eu não me aprofundei Em todos os detalhes Mas já existe o livro impresso Então procurem saber Vá lá no nosso site E vá na aba Loja do Mago Pra Poder ter mais informação E O Bob está sempre escrevendo Tem mais quatro ou cinco livros aí pra sair Né Com o tempo vai sair Vai ter versões impressas Conteúdo a gente tem de sobra Tem cursos Entende A maior parte é gratuito E todo o dinheiro Arrecadado Seja com doações Compras Etc São investido Na própria verdade Né Ninguém aqui Enfim Não vou entrar nesse mérito Agora não Já falei muito sobre isso Mas é isso aí galera Eu acho que vou encerrar por aqui Salve Eli Aí ali Até o O Alisson O neném assistiu Estava vendo a live aí Mando um salve aí pra família Pros amigos aí Eu acho que vou encerrar mesmo Era só esse recado que eu queria dar E antes que Acabe a minha bateria Obrigado a participação de todo mundo Salve Robildo Deixei um salve pra você Indo no correr da live Se você não viu tudo Assista aí depois O assunto é bem interessante Você me conhece desde criança Você sabe que eu sou muito curioso Sempre quis entender tudo Então Se você acha que eu posso estar falando algo Que te servirá Acompanha aí mano Você sabe Você me conhece bem Pode crer Eli Depois se você assiste Quando der Vai ter dois sorteios com livro Aí ó A Adri tá falando que vai ter dois sorteios Com livro Então procure saber galera É um livro muito importante Tá E quem tá falando aqui ó Não liga pra aparência Já fiz um vídeo falando sobre aparência Sobre os arquétipos Você pode moldar ali as suas intenções Marketing Você pode alcançar o público Que você desejar Através de artimanhas arquetípicas Mas esse não é o nosso intuito Esse não é o nosso foco O nosso foco é o verbo É a verdade É o que tá sendo dito Se o que tá sendo dito Não for suficiente Pra satisfazer Enfim O fato é A gente não tá preocupado com A aparência Então Independente de aparência Eu sou uma pessoa curiosa Estudo desde bem novo Pesquiso Já li de tudo Entendeu Eu tô em grupo De tudo quanto é assunto Pesquisei Fui ateu Eu sei a lógica ateísta Eu sei da teoria da evolução Da teoria do Big Bang Etc Todo esse arcabouço aí Da filosofia Econômica De Adam Smith Que é totalmente Também É É Ateísta Então eu conheço Essas áreas E Li muito Na área espiritualista Li sobre os Anunnaki Zachary Cittin Evander Voldanaken Era os deus astronautas Hélio Couto Eu vi tudo Só os mais recentes Que eu não vi tudo Mas eu confiro os mais recentes E vejo que ele só tá ali Fragmentando Mais coisas Do que ele já falou Ele falou muito já Lá atrás Então já vi Sobre Hélio Couto Não precisa vir Ah Estudo Hélio Couto Já estudei Enfim É uma questão religiosa mesmo Evangélico Católico Tudo em volta do cristianismo E experimentei outras coisas Também fora do cristianismo Fui pro ocultismo Elister Crowley Essa galera toda aí também Então Perante a tudo que eu estudei e tal Eu afirmo com toda convicção O livro Lúcio Onde a Verdade Além É um livro extraordinário Entendeu Ele explica toda a questão binária Temporal Pra você entender tudo Por que teve guerra Por que não teve guerra Por que quem morreu Quem não morreu O que é isso O que é aquilo Você vai entender tudo E a questão da consciência Porque Para além do nosso mero mundinho Aqui Pra Itaterra Como fala Você vai entender tudo Todos os planetas Todos os universos Você vai entender a consciência O que possibilita a consciência Os padrões cognitivos Por que o átomo tem sete camadas Por que o elétron está em todo lugar Você vai entender tudo Tudo, 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 tudo E outra Um detalhe Por exemplo O Heliculto Ele aparentemente Explica tudo Tem coerência o que ele fala Mas por que ele fala Tem coerência Você tem que anular Muitas coisas da linha temporal Pra fazer sentido o que ele fala Inclusive da bíblia, etc Agora Pra fazer sentido o que o Bob fala O que é da nossa escola Você não precisa anular A realidade que nos cerca Muito pelo contrário Você passa a entendê-la Você passa a entender o sentido Do por que que cada coisa aconteceu Por que que as profecias se cumprem Por que que as profecias se cumpriram Por que que um livro Que muitos dizem ser Balela, qualquer coisa Ele é atemporal Porque os reis passaram As verdades passaram Os filósofos passaram Tudo passou Mas a bíblia Ela continua Até hoje E eu sei que essa conversa Não é pra Ateutuadinho não Ateutuadinho vai vir com um monte De argumento aí Que eu falava quando era Todinho também Tá entendendo? Já passei dessa fase Então Menos, né? Mas enfim Vou encerrar Deixa eu ver aqui Pra venda O que que a Adri Tô falando aqui? Acompanha os comentários aí Galera Pra vocês verem Ah, ela falou que depois Vai ter uma remessa nova Pra venda É Então pelo que eu tô entendendo aí Vai ter A galera vai poder Fazer encomenda, né? E provavelmente vai ser Como é os moldes aqui Do reino, né? Sempre Como a gente faz Não é uma coisa judaizada, né? A gente não faz em pacotes E sai vendendo pra todo mundo Que vai coisas até estragadas E etc, tal Não A gente faz É particular, né? É feito Então a gente tem que Gerar uma soma, né? É Necessária pra poder Ter O pacote total Dos pedidos Pra poder entregar, né? Então é algo mais É Como que eu posso dizer? É algo feito Com mais carinho, né? Mais atenção É uma alquimia, né? Então Não é os protocolos Acostumados aí não Porque aí é tudo protocolado, né? Antes pra você ter um leitinho Né? Você tinha que A vaca Apartar a vaca Tirar o leite da vaca Agora não Agora você come de caixa, né? Aqui não é assim Não por enquanto, né? A gente preza a obra Né? A gente não quer matar a obra Não quer que seja tudo quântico Pensa o tempo Pensa o tempo Pensa o tempo Não A gente entende o alívio De ter a obra de Deus Longe daquela esclusofrenia Do nada absoluto Que tudo tem Tudo é Tudo quer Então sobra o nada Que queima, né? Então é isso Aqui nós somos companhias Pra Deus No espaço-tempo, né? Trazendo o reino do céu Pra terra Esse é o sentido Trazer o reino do céu Pra terra Porque o que é o reino do céu? É o quântico O que é a terra? É o binário, né? É o linear Então o que é trazer o reino do céu Pra terra? É conseguir Fazer ser coerente Um mundo quântico Plasmado no tempo E como que isso é possível? Sem se atropelar Entendendo que cada cor é real Cada cor existe E tem que existir A vermelha Não pode querer anular a verde Porque ela é real Ela é um reflexo da luz A verde também A azul também Então todas, né? Fazendo ali Sendo o que é Prasma O sol, né? Que brilha Então esse é o processo Atemporal da luz E pra você ter isso No espaço-tempo Esse reino atemporal Na terra Você tem que posicionar Essas questões Que para entender melhor Você vai estudar aí Principalmente o livro Que agora já tem até impresso Então eu vou encerrar Luz pra nós, todo mundo Obrigado pela participação Peço desculpa aí Se eu deixei de dar salvo Pra alguém Porque Tô gravando aqui Tô focado mais na informação E tô lendo assim Mais ou menos os comentários Então é isso aí, galera Valeu, Gracie Gracie de Nepré É nóis, mano Manda um salvo, Fabiano O gordinho E... Samuel também E é nóis Falou E aí E aí Obrigado.